Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da PM São Paulo dessa série original Matemática para Passar, Como Estudar Matemática. Estamos na parte 7 e essa série vai te levar para o próximo nível fazendo você chegar bem próximo da sua aprovação, tá legal? E agora vamos começar aqui, mas antes tem uns avisos, dois avisos bem rapidinho, não fica triste comigo não. Primeiro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo e você vai estar evoluindo rumo à sua aprovação ou transformação do seu sonho. Segundo, aqui embaixo tem o material da aula. Baixe o material da aula que assim você entra na nossa lista e recebe conteúdos exclusivos, tá legal? Agora vamos lá. Pessoal, antes de nós começarmos aqui, por mais que você já está assistindo essa série, é bom sempre recordar. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, tá? Eu vou te ensinar algo muito poderoso, que nós chamamos de método dos 50, tá bom? Mas, Renato, o que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Caraca, mentira. Sério, gente. Só de ler o problema você já resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele está pedindo, concorda? Agora vamos lá. Em um concurso público, estavam sendo avaliados somente candidatos dos cargos A ou B. Nesse concurso, cada candidato poderia fazer a inscrição para apenas um desses cargos. E sabe-se que a razão, sublinha, entre os números de candidatos inscritos aos cargos A e B, nessa ordem, é igual a 0,2. Então, a razão nessa ordem é 0,2. Sendo assim, o número de candidatos inscritos ao cargo B corresponde do número total de candidatos A. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, olha o método dos 50 aqui. O problema é de razão. E todo problema de razão tem o mantra do MMPP. Qual é o nosso mantra? Questão. Vou escrever aqui. Questão. Anota isso aí. Questão. Que te dá a razão. A razão. Coloca o K. Que vem a solução. Beleza? Deixa eu botar aqui em cima. Que vem... A solução. Beleza? Deixa eu assim. Coloca o K que vem a solução. Então, esse é o nosso mantra. Questão que te dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, toda vez que a questão te der a razão, você vai colocar o K que vai vir a solução. Imagina, o que é o K? O K é a constante de proporcionalidade. Vem comigo, então. Vem cá. Ele falou que a razão de A para B é 0,2. Então, A sobre B é igual a 0,2. Pessoal, vem comigo. Cara, tem decimal? Transforma esse decimal aqui, por favor, em fração, que fica mais fácil. Então, fica A sobre B é igual... 0,2 é 2 sobre 10. Pegou o bisu? Sempre... Ah, Renata, é para fazer isso sempre. Só toda vez, tá bom? Agora, eu vou dividir geral por 2. Continuando aqui a minha saga, ó. Então, vai ficar como a brincadeira? Vai ficar A sobre B igual a 2 sobre 2, que dá 1 e 10 sobre 2, que dá 5. Então, A sobre B é 1 quinto. Show de bola? Só que ele está pedindo, ó... O número de candidatos inscritos ao cargo B corresponde do número total, ou seja, ele está pedindo o B em relação ao total. Você pode fazer usando o mantra aqui, ó. A questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Você vai colocar o K aqui e o K aqui, beleza? O A vai ser 1 K e o B vai ser 5 K. E você pode fazer aqui direto, ó. O B é 5 K, vai ficar em cima. O total é a soma do A com B. Então, vai ficar 1 K, que é K, mais 5 K. Show? Então, essa brincadeira vai ficar 5 K sobre 6 K. Maravilha? Corta o K com K. Isso daí dá 5 sextos. Show. 5 sextos. Morreu. Olha o K aí na tua vida. Matou a questão. Qual gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Show? Maravilha. Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Eu estou pedindo muito. Mas olha só. Esse tipo de questão aí, você pode até ir direto. Nem precisa colocar o K. Como assim? Ué, você chegou que a razão de A para B é 1 quinto. Chegou ou não chegou? Você chegou que a razão de A para B é 1 quinto. E aí, ele pede a razão do B para o total. Toda a questão de razão, galera, pega a visão que isso daqui é muito poderoso. Toda a questão de razão, pessoal, toda a questão, toda, 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 toda. Toda a questão de razão, gente, que você, ele deu a razão, não deu? E pediu uma outra razão, cara, tu pode assumir que o A é 1 sem medo de ser feliz. E o B é 5. Não precisa nem botar o K. E aí, tu já vai direto. O B, 5 em cima. O total, 1 mais 5. E isso daí vai dar 6. Então, essa brincadeira vai dar 5 sextos. Acabou. Esse é o zero trauma. Matei. Pode fazer dessas duas formas. Tá legal? Então, eu estou te dando aí poderes para você chegar muito bem na hora da prova. Maravilha. Pegou esse poder. Então, bora continuar. Bora lá. Próxima. O que diz a próxima? Vamos lá? Olha que legal. Média. A questão de média. Ai, meu Deus. Eu tenho horror à média. Então, vamos lá. Aprender, irmão. Vem comigo. Ser feliz. Vamos lá. A média das idades dos 5 funcionários de uma loja era 35 anos. Então, se eu somasse a ideia desses 5 caras, dava 35. Sabendo que o funcionário que tinha 68 anos de idade se aposentou e que foi contratado em seu lugar uma pessoa com 25 anos. Pode-se afirmar que a nova média das idades desses funcionários em anos passou a ceder. Ai, meu Deus. Olha só. Primeira coisa. Muita calma nessa hora. Tá bom? Muita calma nessa hora. Você tem a média antiga. Deixa eu escrever aqui. Média antiga. Ok? Você tem a média antiga. E você vai ter a média nova. Vou botar os dois aqui, um ao lado do outro. Eu gosto de botar aí embaixo. Tá bom? Vou botar mais pra baixo. A média nova. Show? Renato, eu nunca entendi essas questões. Então, vai entender agora, cara. Olha pra cá. Média antiga e média nova. Cara, qual é a maldade? Saiu um cara de 68 anos. São 5 pessoas, não são? Saiu um cara de 68 anos. Os outros 4 continuam. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu faço pra calcular a média? Eu somo todo mundo e divido pela quantidade. Nesse caso, como são 5, eu vou somar os 5 e dividir por 5. Sendo que, na média antiga, um dos caras tem 68. Então, se eu somar a idade dos 4, que vão estar na antiga e na nova. Ué, não entendi. Por que esses 4 vão estar na antiga e na nova? Gente, só saiu um cara de 68. Esses 4, eles vão continuar em todas elas. Tanto na antiga quanto na nova. A soma deles vai continuar sendo a mesma. Então, a soma dos 4, mais a idade do cara, que é 68. Quando eu dividir isso pro 5, vai dar 35. Não entendi, Renato. Por que dá 35? Porque a questão falou que a média dos 5 dava 35. Com esse cara de 68. Show? Aí, como é que a gente faz isso? 5 tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Trazer pra cá. Fazer outro tracinho aqui, pra tu não confundir. Beleza? Aí vai ficar a soma dos 4, mais 68, igual a 35 vezes 5. Gente, 35 vezes 5, isso daí dá 175. Tá bom? 68 tá somando, vai pra lá diminuindo. Então, isso daí dá 107. Então, a soma dos 4 é 107. Por quê? O 68 tava diminuindo. Ele foi pra lá. Oh, perdão. 68 tava somando. Foi pra lá diminuindo. Deu 107. Beleza? Agora, a média nova, galera, vai ser a soma dos 4 caras, que tá presente em tudo, mais a idade do cara novo, que foi 25. Isso tudo divididos por 5. Ué, por que dividido por 5, Renato? Porque são 5 pessoas. Galera, quanto dá a soma dos 4? Ó, a soma dos 4 tá aqui, cara. A soma dos 4, olha que lindo. 107. Então, vai ficar assim a brincadeira, ó. 107 mais 25 divididos por 5. Tudo lindo, né? Quanto dá 107 mais 25? Isso daí dá 132. Então, fica 132 divididos por 5. E dividir por 5 é bem fácil. Tu multiplica o cara de cima por 2 e volta uma casa, tá? Então, quando você for fazer essa conta, pega o bizu. Você vai fazer assim, ó, 132 vezes 2. Isso daí vai dar 4, 6, 264. E vai voltar uma casa, né? Que é dividido por 10. Vai voltar uma casa. Quanto dá isso? 26,4. Renato, isso dá certo sempre, só toda vez que tu for dividir por 5, tá bom? 26,4, marca o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Tá aí, tudo lindo. Zero trauma. Vamos quebrar mais uma, né? Show? Maravilha? Pegou aí, meu irmão? Então, bora pra próxima. Deixa eu fazer aqui a divisória. Plus. Bora. O dentista receitou para a Luísa fazer bochechos com o medicamento 3 vezes ao dia. Então, a Luísa vai fazer o bochechamento, o bochecho 3 vezes ao dia, utilizando 20 ml cada vez. Então, cada vez a Luísa é 20 ml. Ela verificou que esse medicamento é vendido em frascos de 400 ml. Para fazer esses bochechos por 20 dias, a quantidade de frascos desse medicamento que a Luísa precisar comprar é... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Isso não cai. Cai sim, cara. Então, vamos lá. Primeira coisa. Ela vai fazer por 20 dias. Sendo que eu vou focar em um dia. Vou ver o que ela faz em um dia, tá bom? Foca em um dia. Vamos focar em um dia. Ela faz 3 vezes ao dia, utilizando 20 ml cada vez. Então, em um dia, ela vai fazer 3 vezes 20. Ou seja, em um dia ela vai fazer 60 ml. Em um dia ela gasta 60 ml. Show de bola? Ela verificou que esse medicamento é vendido em frascos de 400 ml. Então, vamos lá. Aí, só que ela vai fazer isso daí por 20 dias. Cara, se um dia ela gasta 60 ml, em 20 dias ela vai gastar quanto, galera? Fala pra mim. Isso, muito bom. Em 20 dias ela vai gastar 20 vezes 60. Ela vai achar, vai gastar 1.200 ml. Continha que tu faz quando o médico passa remédio. Aí, chega na prova. Quando o médico passa o remédio, tu faz essa conta de cabeça. Chega na prova, tu fica com tanto medo, velho, que tu erra, né? Então, vamos lá. Não erra. 1.200 ml. Sendo que cada frasco tem 400 ml. Então, quantos frascos ela vai precisar comprar? 1.200 divididos por 400. Porque cada um tem 400 ml. Corta esses dois zeros aqui. 12 por 4 dá 3. Então, ela vai precisar comprar 3 frascos. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Show? Vai precisar comprar 3. É só dividir. Beleza? Questão do dia a dia, velho. Pra tu não errar. Pelo amor de Deus. Faz isso e não erra, tá bom? Assim eu espero. Bora pra próxima. Ai, meu Deus. Estava faltando. Vou até molhar a palavra aqui, velho. Vou ser legal aí. Vou tirar o som aqui pra tu não escutar o glu, 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 glu. Voltei. Foi legal, né? Tirei aí pra tu não escutar, mas vamos lá. Vamos seguir. Uma sala retangular ABCD com 8 metros de largura teve parte de sua área reservada para estorcar materiais, conforme mostra a figura. Então, tá ali. Sabendo que o perímetro da sala reservada é igual a metade do perímetro da sala ABCD. Então, a área da sala reservada... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? A área da sala reservada. Beleza. Galera, pra você chegar na área da sala reservada, é tudo retângulo. É base vezes altura. Então, aqui vale x. Beleza? Eu preciso achar aquilo aí. Agora, pensa comigo. Ele falou que o perímetro... Primeira coisa. O que é perímetro, né? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Galera, anota esse bizu aqui, velho. Eu vou botar até aqui embaixo. Atenção, de vermelho, olha. Cara, você, Vunesp... Ah, Renato, vai ser FGV. Gente, FGV é de oficial. A princípio, o soldado é Vunesp. Então, não viaja na maionese, não fica aí na noia. Não fica noiado com isso. Aí vai ser FGV. Se for FGV, a gente muda. É só mudar o foco da banca. O conteúdo vai ser o mesmo. Então, estuda. Faz a tua parte, tá? Ah, Renato, será que vai ter concurso pra PM São Paulo esse ano? Cara, se não tiver esse ano, vai ter ano que vem. Então, estuda. Pensa que é mais tempo pra tu estudar. Faz a tua parte. Esquece dessa coisa de ficar aí um monte de grupo, um monte de fóruns aí que botam um monte de coisa. Tudo suposição, cara. Quando for real, vai sair. Então, estuda. O concurso vai ter, beleza? As vagas estão lá, aprovadas e tal. Então, o concurso vai ter, cara. Faz a tua parte. Não fica noiado aí. Agora, você liga. Toda vez que tu for fazer o perímetro, tá? Não só pra Vunesp, eu tô falando da Vunesp, que é o foco e você ganha muito tempo na Vunesp com isso, tá bom? Então, olha só. Toda vez que você for fazer isso, o perímetro é a soma de todos os lados. Mas no retângulo, o perímetro pode ser duas vezes a soma das dimensões. Cara, se liga. Use e abuse disso. Porque isso cai muito. Mais muito, tá? Cai muito. Cai sempre isso na Vunesp, na PM de São Paulo, Renato. Só toda vez. Então, use e abuse essa parada. Porque isso é muito poderoso, velho. Então, vamos lá. Beleza? Poderosíssimo. Poderosíssimo. Então, vem comigo. Olha pra cá. Gente, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Ele falou que o perímetro da sala é igual ao perímetro do retângulo. Ou seja, quando eu calcular esse perímetro aqui, do 8x, é igual não, né? Vai ser a metade do outro. Então, quando eu fizer duas vezes, 8 mais x, vai ser igual a eu fazer duas vezes a soma das dimensões do outro. O outro tem dimensões 8 e aqui, tudo vale 10 mais x. Então, vai ser duas vezes 8 mais 10 mais x. Só que isso tudo divididos por 2. Por que isso tudo divididos por 2? Porque ele falou aqui, ó. Que o perímetro da sala reservada, que é duas vezes 8 mais x, é igual a metade do perímetro da sala ABCD. Beleza? Da sala ABCD é tudo. Ué, eu não entendi o 10 mais x. Cara, aqui vale 10. ABCD é tudo. Aqui vale x. Quanto vale isso tudo aqui que eu vou botar aqui embaixo, ó? Deixa eu fazer melhor, pra ficar melhor. Quanto vale isso tudo aqui que eu vou botar aqui embaixo? Se liga. Quanto vale isso tudo aqui? Vale 10 mais x. Beleza? 10 mais x. Por isso que ficou 10 mais x. Ah, agora sim. Beleza, então. Corto esse 2 com esse 2, coisa linda. Aí vai ficar, não faz a conta ainda, segura o tchan. 2 vezes 8 mais x, igual... 8 mais 10 é 18, né? Ali já sai do parê, 18 mais x. Ok? Agora sim, não vai dar pra cancelar. Eu vou distribuir aqui, ó. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes x é 2x. igual a 18 mais x. Beleza? O que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então vai ficar... 2x menos x igual a 18 menos 16. Beleza? 2x menos x dá x. 18 menos 16, isso daí dá 2. Beleza? Então qual é o valor do x? 2. Maravilha. Se o x vale 2, quer dizer que aqui vale 2. Agora eu tenho que achar a área, né? Que era a área da sala. Pô, a área da sala ficou fácil. Por quê? A área da sala é só eu fazer base vezes altura. Ou seja, 8 vezes 2. A área da sala vai ser 8 vezes 2, que dá 16 metros quadrados. Maravilha? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória, letra C. Zero trauma, né? Show? Legal, né? Bem legal essa daí. Bem legal essa questão. Questão de geometria. Cara, cai muito essas questões. Falando de perímetro, área, pra você arrebentar. Se você seguir o que eu tô te ensinando, vai acontecer com você a mesma coisa. Aconteceu com a Ana. Bom dia, eu não tenho palavras para agradecer ao próprio Renato e Marcal. Sempre fui uma negação em matemática. Mal sabia resolver uma conta dividir. Me inscrevi pro concurso da PM São Paulo e fui logo para o canal de vocês. Resultado? Aprovada com nota 70,727. Ana, muito obrigado. É um prazer saber que nós participamos dessa vitória de a realização do seu sonho e transformação, né? Porque realmente transforma a nossa vida. Você consegue dar uma vida melhor. Você vê que sua família merece. Você merece mais e sua família merece mais. Porque tudo que nós fazemos é pela nossa família. Por nós e pela nossa família, que são as pessoas que nos importam. Então, saber que nós estamos participando dessa transformação não tem preço. Eu espero que o próximo depoimento seja o seu. Se você quer ser aprovado, cara, sem a matemática te atrapalhar, você tem que entender isso aqui. Você está aqui. A aprovação está aqui te chamando. Só que, muitas das vezes, você fica reprovado pela matemática e aí você faz esse caminho aqui. Sendo que tem um caminho mais curto, uma ponte. Que caminho mais curto é esse? É o nosso curso. Ué, por que o nosso curso é o caminho mais curto? Porque aqui, você vai estudar pelo curso que aprovou milhares de alunos nos últimos concursos. E também, você vai ter o passo a passo. Você vai ter um suporte para falar com a gente quando tiver alguma dúvida. Então, é isso. Você vai ter tudo isso. Tudo organizado lá. Tudo foi pensado para você sentar a bunda e estudar. Seguir o método e ter o resultado. Se tu seguir. Então, é isso. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Clica nesse link. Assim, você entra. Você vai ver uma aula do próprio curso e vai ver os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Tenho certeza que esse curso vai ser um diferencial na sua aprovação. Mas, clica aí. Vê os casos de sucesso que foi diferencial para os nossos alunos e pode ser para você também. Beleza? E agora, minhas redes sociais estão aqui. Instagram do Matemática para Passar Siga. Amanhã vai ter a live, 8h02, sem gravação, sem replay, lá no Instagram. E a mensagem. Galera, foca nisso aqui. A vitória pertence àquele que acredita nela. Você acredita na sua vitória? Ah, não acredita. Então, passa a acreditar. Porque a vitória vai pertencer a quem acredita nela. Acredite até o final, cara. Acredite, acredite, acredite. Eu acredito em você. Por isso que eu estou aqui fazendo o meu melhor. Se você fizer o teu melhor, eu tenho certeza que o resultado vai ser um só. Sucesso. E se você quer ser avisado de todas as nossas aulas, ter acesso ao resumo dessa aula, com todas essas anotações minhas aí, eu vou salvar aqui, entra para o nosso canal no Telegram. O canal do Telegram, pessoal, o nosso canal no Telegram, você tem acesso a todas as aulas que nós enviamos lá, tá? Todas as aulas que nós enviamos lá. Você também tem acesso a uma live exclusiva, que é toda quinta, 8 horas, vai começar a semana, uma live exclusiva, sem gravação, sem replay. Só quem está no canal do Telegram tem acesso e depois nossos alunos têm acesso. Da escola MPP, da TRED, da Turbinária, eles têm acesso ao material e tudo mais. Então, vamos isso. Faz isso. Além de conteúdo exclusivo, é muito conteúdo por semana que você tem lá. Então, a gente vai estar junto lá. Beleza? Entra aí. Está aqui embaixo o link. Clica aí e bora aprender e lembre-se que a vitória pertence àquele que acredita nela. Então, acredite na sua vitória que ela vai chegar. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até uma próxima aula. Valeu.